Estádio Santa Cruz, 38 graus. O calor não diminui a animação das cheerleaders, nem das torcidas. Mas os jogadores sofrem. Dá a impressão que tá derretendo, mas é um forte calor mesmo, tá? Os dois times se poupam no gramado e a bola chega pouco ao ataque. Baterias recarregadas, o Palmeiras vem fervendo para o segundo tempo. E nos primeiros 10 minutos faz 3 gols. Galeano cruza para Claudecir, de cabeça. O primeiro gol dele com a camisa do Verdão. Alex cobra o escanteio e Galeano se antecipa ao goleiro Maurício, 2 a 0. No contra-ataque Alex fica sozinho, ele escolhe o canto e sai para o abraço. Mas Galeano desperdiça o quarto gol e o tempo fecha para o Verdão. Nem a força ofensiva do Palmeiras e nem a chuva apagaram o fogo tricolor. O Botafogo reagiu e foi pra cima do adversário em busca do que parecia impossível. O Palmeiras vê a casa desmoronar nos últimos 10 minutos. Gauchinho, que havia entrado no segundo tempo, gira e desconta 3 a 1. Leandro rola para a Jadilson, a bola ainda desvia em Galeano antes de entrar. Outra jogada de Leandro. No rebote, o predestinado Gauchinho aparece para empatar o jogo, 3 a 3. Você pressentiu que iria entrar no jogo? Eu pressenti, já brinquei com os companheiros que, porque eu estou muito aquém da minha forma física, eu brinquei que choveria para me aguentar mais tempo no jogo e eu entraria. E olha o que deu, acho que é uma benção de Deus. Infelizmente, não deu para segurar, os caras vieram, nosso time deu uma parada e tomamos os gols. A partida vai para os pênaltis e Bell acerta a primeira cobrança do Botafogo. O goleiro Maurício tenta desconcentrar Alex. Eu falei para ele, é bom você voltar e trocar, porque aí eu vou defender. A intimidação dá certo. O Botafogo acerta as outras duas cobranças e vence nos pênaltis. Conquista dois pontos preciosos, graças a dois heróis que fizeram a tarde cinzenta ficar colorida no Estádio Santa Cruz. União São João começa melhor. João Paulo parte para o ataque. Goleiro Maurício rebate. Zagueiro Anderson se perde e mata contra. Bel tenta o empate de cabeça. Fabrício, por pouco, não aumenta o placar. Ele bate forte e assusta Maurício. João Paulo quer mais um, mas manda no travessão. No segundo tempo, só dá Botafogo. Até que Neto, de cabeça, balança a rede e deixa a torcida animada. Nos minutos finais, Rogério vira o jogo de cabeça e evita a disputa por pênaltis. Dois a um, Botafogo, resultado final. O time do Botafogo, então, partiu mais para cima da gente, perdendo o jogo. E aí começou a alçar a bola, então nós tentamos modificar, colocamos um zagueiro mais para nós termos dois laterais que impedissem um pouco a subida dos laterais para os cruzamentos. Mas, infelizmente, em duas bolas altas, acabamos tomando o gol. Eu acho que o primeiro tempo foi muito ruim. Agora, segundo tempo, dentro daquilo que nós conversamos, foi outra equipe. Uma equipe totalmente diferenciada e que obteve um resultado positivo, como poderia até ter conseguido até mais gols dentro daquilo que fez durante o segundo tempo. Ponte Preta foi melhor durante todo o primeiro tempo e deu um sufoco no Botafogo. Na cobrança de falta de Washington, a bola bateu no travessão e entrou. Mas nem o árbitro, nem o bandeirinha viram. Reparem na imagem congelada como a bola ultrapassa a risca. O goleiro Maurício do Botafogo se machucou e teve que ser substituído por Doni. Desfalcado, o tricolor ainda abusava das jogadas individuais. Só levou o perigo a macaca em dois chutes do estreante Robert, de 19 anos. A ponte foi mais eficiente e no toque de Marco Aurélio, Macedo ficou cara a cara com o goleiro. 1 a 0 No segundo tempo, o domínio do jogo se inverteu. A reação do Botafogo só começou depois que o técnico Lorissandri deu um puxão de orelha nos jogadores, de um jeito bastante irônico. Numa brincadeira que eu fiz com eles, no intervalo eu dei uma bola para cada um, para eles guardarem embaixo do braço. É, no sentido de mexer com eles no fator psicológico, entende? De ânimo novo, o tricolor quase chegou ao empate na cabeçada de Robert. A ponte teve duas chances de decidir o jogo, mas Doni salvou o chute de Mineiro e depois a conclusão de Marco Aurélio. Os erros custaram caro e o Botafogo chegou ao empate. Bola no travessão e depois da confusão na área, Robert tocou para o fundo da rede. 1 a 1 Jogo empatado, pênaltis. Na cobrança de Washington, o artilheiro do campeonato, Doni, voou no canto certo. Eu estaria imaginando ir do lado de lá, mas em cima da hora eu fui para o de cá, entendeu? Então é tudo coisa de momento, é tudo no detalhe, ali em cima da hora. O goleiro foi muito bem, ele é muito alto, é grande, busca bem o espaço dentro do gol e infelizmente não tive sorte. Após uma sequência de cobranças certas, Rodrigo da Ponte chutou para fora e o Botafogo levou o ponto extra. Pelo que a Ponte Preta jogou, ela merecia um resultado melhor, mas é aquele negócio. Não fez os gols que foram, as oportunidades foram criadas, então ainda estamos dentro dos classificados. O importante é a gente manter a invencibilidade aqui dentro de Santa Cruz, né? Isso está somando pontos, dois ou três, eu acho que está bom. Bom jogo no estádio Santa Cruz. O Rio Branco começa na frente. Rafael cobra o escanteio e Gilmar Lima acerta o travessão. No rebote, a bola bate na trave. Leandro faz boa jogada e o oportunista Robert se antecipa ao goleiro e abre o placar. Botafogo um a zero. De novo o tricolor Luciano Ratinho toca para Leandro, que sobe livre na cara do gol. Jefferson joga para Anailson, que domina e bate cruzado. É um empate do Rio Branco, um a um. Ainda no primeiro tempo, Jefferson recebe livre, mas perde a chance de aumentar. No segundo tempo, Luciano reclama com o juiz e é expulso de campo. O Botafogo com um a menos. E o Rio Branco tenta definir o jogo. Anailson recebe na área e chuta na trave. Na sequência, no cruzamento da direita, Marcos Vinícius cabeceia de novo no travessão. Só dá Rio Branco. Alexandre Chagas entra na área e é derrubado por Renatinho. Pênalti. Rafael cobra e faz Rio Branco dois a um. Mas não demora muito, tem pênalti para o Botafogo. Robert cobra com segurança e empata dois a dois. E no finalzinho, César chuta no travessão. Quase deu o Botafogo. Final de jogo, Botafogo dois, Rio Branco dois. Nos pênaltis, Bel e Rogério marcaram. O goleiro Doni defende as cobranças de Silas e Jefferson e dá o ponto extra para o Botafogo. A boa fase dos dois times fez o estádio Santa Cruz ficar quase lotado. Um peixe unido e atrevido foi para cima do tricolor com quatro atacantes. Mas acabou surpreendido pela esperteza de Robert, que cavou o pênalti na saída de Fábio Costa. Só que na cobrança, Robert parou nas mãos do goleiro. O Santos ganhou confiança. Dodô pegou bem de fora da área. Maurício salvou. Mas David aproveitou o rebote. Um a zero. A alegria da torcida Santista durou pouco. Só até Leandro acertar uma bomba e empatar o jogo. Não houve trégua para as defesas. E Robert, do Santos, deu trabalho para Maurício. No início do segundo tempo, Luciano Ratinho entortou Rodrigo Costa na área e foi derrubado. Com fé, Leandro foi para a cobrança do pênalti. E virou o jogo. A comemoração foi uma declaração de amor ao time. Pode mostrar que eu, sempre que entrei, dei o máximo, dei a vida para esse clube. Não é hoje que ia deixar de dar a vida aqui dentro. O amor pelo clube custou um cartão amarelo, que tira o atacante da próxima partida. Leandro continuou a perturbar a defesa adversária. Só que o tricolor se encolheu e deu espaço ao Santos. David invadiu a área e foi derrubado por Jadilson. Pênalti. Dodô bateu mal e Maurício pegou. Para comemorar a sambadinha. Infelizmente, peguei mal. Acho que na bola ele foi bem e defendeu. O Santos não desistiu e pressionou o Botafogo até o fim. A melhor oportunidade foi de André Luiz. Caio, de cabeça. E Rodrigão também tiveram chances de empatar. Caico perdeu a cabeça e chutou a bola no Gandula. Acabou expulso. O Santos amargou a segunda derrota seguida no campeonato. Não adianta a gente querer responsabilizar alguém pela derrota, por fulano, ciclano, ou pênalti, ou não deixar marcação, ou deixar de marcar. Acho que o mérito do Botafogo fez uma grande partida, conseguiu uma vitória. A gente tem que agora levantar a cabeça e ir para frente. No finzinho do jogo, birinha do meio campo. Viu Fábio Costa adiantado e quase se consagrou. Faltou um pouco de sorte. E aí a direção certa. A torcida tricolor sai do estádio em estado de graça. E não é para menos. O Botafogo, além de vencer o time com o melhor ataque do campeonato, encostou nos líderes e entrou na briga pela classificação às finais. Tem muito chão ainda pela frente. E agora, mais do que nunca, nós vamos brigar para classificar. Orgulho em alta. Há muito tempo, a torcida não via um tricolor tão poderoso. Nenhum jogador foi tão assediado como ele. Escoltado por um time de torcedores birins, Rogério Senne pediu proteção divina e das companheiras inseparáveis. Ele precisaria mesmo de força extra. Torcida contrária, sol desfavorável e um adversário inspirado que botou na roda o meio campo do São Paulo. O Botafogo, comandado por Ratinho. E Leandro preparou a artilharia pesada. Rogério foi uma verdadeira muralha. Dizem que o bom goleiro também precisa de sorte. E foi o que aconteceu neste lance raro no futebol. Depois de defender o chute de Jadilson, as traves, unidas, salvaram o São Paulo. Foi preciso o goleiro ir ao ataque na cobrança de falta para criar a primeira chance de gol. Até que Leandro ganhou na raça de Alexandre. Tocou para Luciano Ratinho, que com categoria fez Botafogo 1 a 0. Inconformado, o goleiro deu o diagnóstico. Nossa, é o que está acontecendo hoje. Hoje estamos mole, não estamos criando. O time não está jogando com a mesma pegada que jogou nos últimos jogos. Quando Cris se chocou com o Chicão e cortou a cabeça, o goleiro aproveitou a parada e deu uma bronca nos companheiros. Deu certo. Logo depois, Gustavo Nery cruzou e França empatou o jogo, 1 a 1. Mas o São Paulo se encolheu. No escanteio, Rogério foi perfeito na cabeçada de Edson Batataz. Leandro pegou a sobra e Gustavo Nery tirou de dentro do gol. 2 a 1 Botafogo. Se não fosse Rogério, a humilhação seria ainda maior. O goleiro foi também zagueiro e ainda salvou o São Paulo no chute de César. Nunca São Rogério havia feito tantos milagres num jogo só. O goleiro do São Paulo saiu de campo consagrado, mas ao mesmo tempo frustrado pela derrota. Pode fazer 10, 15 defesas. Se você não tem um resultado positivo, praticamente não adianta nada. Campeonato longo, mas um de hoje a gente poderia ter praticamente garantido a classificação e deixamos escapar. Acho que nesse jogo cada um que tinha deles tinha 3 nossos. então foi mérito da nossa equipe. A classificação passou a ser o sonho real de uma torcida empolgada com a façanha do time. Jogo foi marcado por lances polêmicos. Primeiro, o Botafogo reclama deste impedimento assinalado pela arbitragem. Já Gilson aplica um drible desconcertante. Chuta forte e na sobra Douglas abre o placar. No contra-ataque, o Guarani pede pênalti de Chicão em cima de Zé Carlos. Para o árbitro, a jogada foi normal. Outra confusão na área do Botafogo. A trave salva o gol contra de Douglas. No segundo tempo, o Guarani é só ataque. O juiz vê pênalti de Jadilson. Os jogadores do Botafogo reclamam. Na cobrança, Martinez empata para o Bugri. Quer mais polêmica? Na cabeçada de Martinez, o goleiro Maurício faz a defesa. Os jogadores do Guarani dizem que a bola entrou. Na sequência, Gauchinho ajeita para Luciano Ratinho marcar o segundo do Botafogo. Daí em diante, o Guarani parte para o desespero. Os jogadores perdem a cabeça. Martinez é expulso. Logo depois, André Gomes acerta o atacante Leandro e também recebe o cartão vermelho. O Botafogo segura o resultado e vence o jogo por 2 a 1. Os jogadores do Guarani não se conformam. Carlos Alberto Silva fica paralisado, distante, sem saber o que fazer. Não acreditaram no que eu estava vendo, né? Eu acho que o Guarani não mereceu perder. E é isso que está acontecendo com o Guarani. As dificuldades a equipe está lutando, está buscando, está dando o máximo que tem, mas essa adversidade e as falhas que nós estamos cometendo é que estamos nessa situação. Com a vitória, o Botafogo chega na última rodada ainda com chances de classificação. O Botafogo precisa ganhar da Portuguesa e esperar que o Rio Branco perca lá em Campinas para Pontos Preto. O jogo não valia nada para a Lusa, mas foi o time do Canindé que tomou a iniciativa. A bola só não entrou no chute de Kleber porque tinha o goleiro Doni do outro lado. Mas logo, o tricolor achou o caminho e na boa jogada de Jadilson foi a vez de Carlos Germano salvar a Lusa. duas vezes São Doni. Dois milagres para levar o Botafogo ao céu. É Portuguesa no ataque e mais uma vez Doni. A sorte também esteve ao lado do goleiro no gol mais feito do jogo que Lúcio não aproveitou. Quem não faz toma. A velha máxima quase aconteceu na cabeçada de Gauchinho. E aos 39 do segundo tempo Tom Zé bateu a falta, Marcelo Moreto rebateu e Gauchinho fez o gol que levou o Botafogo às semifinais. Luciano Ratinho ainda acertou a trave e no apito final começou a festa tricolor. O destino das equipes estava nas mãos de dois jovens goleiros. Doni de 21 anos e o estreante Lauro de 20 anos. O goleiro do Botafogo começa com sorte. Marco Aurélio em impedimento escora para o Washington marcar. Gol anulado. A sorte também acompanha o goleiro da Ponte Preta na cabeçada de Bell. Cris não aproveita o rebote. Lauro também leva a melhor após a falha de Ronaldão. Robert desperdiça a chance. Douglas trava um duelo particular com o goleiro da Ponte. Lauro se dá bem no primeiro tempo mas no comecinho da segunda etapa o volante vence a resistência. 1 a 0 o Botafogo. Esse gol é o gol mais importante da minha carreira. Do outro lado é o Washington contra Doni. A bola viaja na cabeça do artilheiro do campeonato. ela tem endereço certo mas São Doni aparece para fazer um milagre. Adrianinho também tenta. O goleiro segura firme. No contra-ataque Leandro invade área e dá um susto em Lauro. Se falta poder de fogo aos atacantes os zagueiros resolvem. Ronaldão levanta para Rodrigo completar de cabeça. é o gol de empate da Ponte Preta. Um outro zagueiro rouba a cena no finzinho do jogo. Após o escanteio Leandro escora para Augusto fazer 2 a 1 do Botafogo. Gol para estremecer no estádio Santa Cruz e tornar perfeita a noite tricolor. Com esta vitória o Botafogo reverte a vantagem que era da Ponte Preta e agora joga pelo empate para chegar à decisão. O segundo jogo em Campinas promete pegar fogo. o Botafogo pode jogar pelo empate que é a sua classificação mas 90 minutos dentro do Moisés Lucarelli é muita coisa. Aquelas pessoas que pensavam de uma forma do Botafogo vão ter que pensar duas vezes. Por causa do Botafogo é um time grande um time com o objetivo só de poder ser campeão. A zebrinha está chegando. Realmente a zebrinha está chegando e eu tenho certeza que essa zebra vai poder ser falada em muito e muito tempo. O jogo começa quente logo aos nove minutos pênalti de Chicão em Macedo. Washington cobra nas mãos do goleiro Doni. Mas o artilheiro do Campeonato Paulista se redime. Cruzamento de Marco Aurélio Macedo toca de cabeça e o centroavante da ponte completa. A macaca continua no ataque Ele e Velton cruza e Mineiro toca com perigo de cabeça. O Botafogo responde no chute perigoso de Cris. Mas é dia de Washington. No cruzamento de Marco Aurélio o atacante da macaca se antecipa ao goleiro e faz 2 a 0. É o décimo sexto gol do artilheiro do Campeonato Paulista. No fim do primeiro tempo o Bell toca de cabeça e Robert impedido completa. O gol é anulado. No intervalo o Lorisandre saca um zagueiro e põe um meia atacante. No primeiro lance César cobra a falta com perfeição e diminui. Mas logo em seguida a ponte amplia. No escanteio cobrado por ele e Velton Piá vai bem de cabeça. 3 a 1. A macaca sofre pressão e consegue manter o resultado até os 30 minutos do segundo tempo. Já Dilson cobra a falta pela esquerda. Augusto ganha de Livelton na cabeçada e faz mais um para o Bota. Cinco minutos depois a jogada que define a classificação. Cris volante improvisado se livra de três adversários e só para na falta de Roberto. Dentro da área é pênalti. Leandro bate e empata. É o gol da classificação. Fim de jogo começa a festa para os jogadores e para a torcida do Botafogo. O Botafogo marca uma página bonita da história do futebol paulista com esse jogo de hoje. de primeira tentou de pé direito a bola ficou fácil para o goleiro Maurício. Vai levando agora o time do Corinthians o André. Olha que boa bola para o Everton. Ele arrisca. Também arrisca e bate para o gol. Olha o goleiro Doni pegando. Kleber. Ricardinho tocou para o Marcelinho bateu por cobertura. Perigo para o goleiro Doni. César. André Luiz ali na frente dele cortou fez bem a jogada bateu a bola resbalou o travessão. O jogo está ótimo em Ribeirão Preto. Olha a bola do César aí. Tocou no ferro ali na verdade aquele ferro de sustentação da rede. Veja aí. Escanteio um para cada lado. Marcelinho com o Everton voltou para o Marcelinho meteu para a área perigo olha a confusão Doni. Volta a bola para o Marcelinho joga na área de novo tira o goleiro Doni. Volta a bola para o Jadilson vai para cima o Jadilson grande lance para cima do Rogério meteu direto para o gol. O Maurício assustou com a chegada da bola e tem falta ali. e vai sair o primeiro cartão vai tomar o primeiro cartão do jogo Douglas meteu lá para dentro buscando exatamente o Marcelinho papel a bola desviou no Rogério escanteio para o Corinthians que chance agora teve o Marcelinho veja aí travou bem o zagueiro Rogério Corinthians tem 51% de posse de bola Botafogo 49% e essa é do Maurício pegou na trave essa bola chega o Corinthians Everton foi para dentro Everton finalizou subiu muito a bola do Everton 0 a 0 o Cris levantou chegou o Tassínio quase que ele faz um golaço quase que ele faz um golaço Marcelinho de curva ela ia entrar direto 96% voltou a elite e caiu no ano seguinte no ano passado ele foi lá vai lá olha o Gil para dentro para fora a bola do Everton Gil e Everton e o toque do Everton a direita do goleiro o Gustavinho vai meter essa bola para a área com muita força o Robert vai atrás dela e o Rogério também olha o Robert tomando o Rogério vem para dentro ajeitou Birinha desvia a bola e vai para fora escanteio o Birinha bateu ela desviou veja o lance olha que perigo lá para o goleiro o Maurício Everton vem para dentro o Everton vem para dentro escapava tem falta ali pertinho da meia lua vamos ver Ricardinho Marcelinho Marcelinho bateu gol do Corinthians 13 do segundo tempo Marcelinho ela bateu do travessão e caiu lá dentro um para o Corinthians zero para o Botafogo olha o que olha só a cobrança o Doni sempre dá um pulinho para a direita aliás todo goleiro dá ele guarda totalmente contra a esquerda a barreira vai do lado direito do gol dele e aí quando o Marcelinho percebe que tem todo o canto contrário para bater ele diz não vou bater no contrapé do goleiro porque ele naturalmente vai dar aquele passinho para a direita o Everton está na área e o Marcelinho chegando é para o Everton recebeu se arrumou rolou Marcelinho gol do Corinthians Marcelinho 28 do segundo tempo no contra-ataque o Corinthians foi lá com o Gil com o Everton e o Marcelinho de primeira botou lá dentro Ricardinho levantou gol do Corinthians João Carlos o zagueiro corintiano 30 do segundo tempo Ricardinho bateu o escanteio ele subiu a vontade cabeceou para o chão nenhuma chance para o Doni vai embora o Everton chegou o Everton e bateu olha o Doni trabalha bem o goleiro do Botafogo o Everton estava querendo fazer o dele vamos ver qual é a do Kleber tocou para o Marcelinho bateu para o gol bateu de pé esquerdo o Marcelinho para cima do goleiro o Corinthians chega de novo aqui vamos ver o Everton é da trave eu falei que ele está querendo fazer o dele tem o Rogério ali rolou uma bola curta para o Rogério mas conseguiu escapar meteu para a área olha o toque de cabeça pegou o Doni a bola que parecia perdida lá na direita com o Rogério voltou na frente o Marcelinho já recuou olha a outra graça do Marcelinho aí arriscou de perna esquerda que não é boa jogou a esquerda do gol mas apareceu na dele olha só olha só o que o Marcelinho fez e aí acordou a galera as travas da chuteira o Leandro e o Maurício sentiu realmente o joelho esquerdo aí a outra jogada do Marcelinho quando ele limpa o Lancerinho para cima do Gustavo e você já tem ao vivo de novo Fernando Baiano e o América chega 3 a 0 em cima do Atlético olha só olha a bicicleta tentativa do Marcelinho parece que o dia é dele parece que ele resolveu tomar conta da decisão faz a jogada bonita arrisca acredita olha aí a bola viajando como ele partiu não pegou bem na bicicleta mas arriscou partiu para tentar definir já vamos para 34 minutos o Corinthians parte do contra-ataque ele tenta partir Everton parte com a bola dominada carregou fez o toque de lado o Gil encara a defesa tenta limpar o lance ainda prende muito girou para Marcelinho ajeita no peito pode bater para o gol tentou por cobertura estou falando que o jogo é dele a decisão é dele ajeitou no peito deixou cair olha só com carinho olha o goleiro tocou por cobertura com consciência absoluta e total ela caprichosamente bateu na trave o torcedor viajando junto com a bola olha lá ele foi junto com a bola e faltou o grito do gol toca atrás para Kleber aparece André Luiz vai arriscar a perna esquerda bateu uma rumba da pinta que acordou o time do Corinthians o Grêmio faz 2x1 em cima do Juventude lá em Caxias olha como passou ali a bola do André Luiz Corinthians prende bola no ataque Ricardinho se mexe recebe Ricardinho o toque no meio aí o Gil ficou sem saber o que fazer voltou para Roger está fechado o Botafogo recebe Gil de novo faz a pinta vai ao chão o Lebley vai dar cartão para o jogador do Corinthians e o Luxemburgo se desespera ali na lateral de campo estou dizendo cartão amarelo para o Gil o Lebley entendeu que ele simulou um pênalti foi pênalti claro joga por baixo da perna o zagueiro vai no pé do atacante veja na repetição o zagueiro vai no pé dele e calça na cara o Lebley está a 20 metros do lance cola no lance em dois juízes fica colado ali não não marcou o segundo pênalti postão ao vivo para você juntos os dois aí alegrando mais seu final de tarde de domingo Gil rola de lado o Marcelinho arriscou bateu de longe caiu em câmera lenta o Doni para fazer a defesa Marcelinho caprichou o Doni fez a defesa o Corinthians tenta trabalhar falta em cima do Marco Sena o Paraná não quer que o Atlético Paraná seja campeão nesse domingo empata um a um como aconteceu no último domingo e o Corinthians insiste no ataque vai terminar o jogo e parabéns os jogadores do Corinthians o técnico Wanderlei do Chemurgo e principalmente a torcida por essa festa vai terminar pediu a bola o atracadou o que o atracadou o que o atracadou